Pessoal, aqui é o Thiago. Pessoal, vamos lá então aqui a mais um episódio de Horizon Zero Dawn. Vamos continuar do ponto em parámas no último episódio. Bora lá e vamos a isso. Ora, temos de ir para lá. Vai ser uma caminhada longa. Mas enfim. Temos aqui algo ao pé. Isto é bastante longe. Mesmo a sério. Bom, temos aqui um sítio mais ou menos ao pé. Aqui. Vamos para lá. Bora. Eu provavelmente vou cortar este trecho, para vocês não estarem na Penha Grande Seca. Que cá seja muito, muito, muito longe. Vamos ver. Senão vamos admirando a paisagem e vendo os inimigos que aparecem pelo caminho. Ok, vamos ir para lá mil passos. Ok, podia ser pior. Vou aqui apanhar recursos, obviamente. O jogo está lindíssimo. Mesmo muito bonito. Vamos ir para lá. Vamos seguir o caminho. Pessoal, se por acaso são novos por aqui. Inscreva-se do canal. Saem dois vídeos novos todos os dias. Temos muitas séries. Muitos gameplays para vocês. E se puderem colar, deixe o vosso likezinho. Agradeço imenso. Espera aí. Vamos criar aqui flechas. E também. Desculpa, raposinha. Ah, maluco. Peço imenso a desculpa. Desculpa, raposinha. Vamos já aqui. Dar um save rápido. Com esses eggs, a máquina funciona tão rápido como é que está saindo. Que bicho é este, meu irmão? Ou máquina? Que bicho é este, meu irmão? 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 Está abaixo de um porno. Vamos seguir caminho. Está aqui mais uma fogueira, mais um acampamento. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Se trata deles, se trata deles. Se trata deles, se trata deles. Bora, bora, bora. Vão, bora. É. Vão, bora. Vão, bora lá. Já estamos próximo. Tudo bem, não vou estar a cortar o caminho que nós fizemos. Ele cria muito. Não grangueja ou será o que é isso? Ele tem escudo, mano. Eita, sai, sai, sai. Vai, vai, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. E aí? E aí? Agora é a chance. E aí? 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 Sem subirmos de nivel Continuando Para os próximos Os objetivos Vai apanha ai Tu não resistes Thiago, é impossível para ti resistires Espera ai Isto é bom para a bolsa médica Não, este, este Isto Estamos a chegar Bora lá Ah, estão aquelas ali Aquelas ali é que são estas Novo acampamento Eu vou encontrar um uso para ti Isto deve ser Pitchcliffe Agentes de Morad Se deve estar aqui no lugar Onde está? Não há o caso de Morad? Ah, um pouco Ah, o que é? Não há o signo de Morad? Ele teve bastante tempo para investigar Nós melhoríamos procurá-lo Bem, alguém saiu aqui recentemente, e eles estavam em急o Fui-se É melhor seguir Isso pode ser Pitchcliff Ele marcou um lugar para o norte Poderia ser a localização de Durval Os meus meninos estão esperando fora da cidade, eu vou pegar eles e te encontro lá Vai para o acampamento de Durval Durval Não há Nenhuma fogueira Nenhum acampamento ativo Por ali Portanto temos mesmo de ir Andando É melhor A sério, tu Thiago és impressionante Tens de apanhar sempre tudo o que encontras É impossível para ti Continuando, bora lá Ei, ei, ei Vai ir pela ponte Espera Treta por aqui Ei Ei, ei Vai ir por ai Tis 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 Tem alguns Tis Impressionante as diferentes paisagens que este jogo tem, as diferentes ambientações. É magnífico realmente. A Guerrilla Games. Está de parabéns. Parece que me subi aqui ou não. O arco! Porco! A Guerrilla Games. Parece que eles foram chiamados. Derval é um tínker. Ele provavelmente experimenta com eles, ou fazê-los por partes. Talvez eu posso usar eles para fazer algum problema. Eu vou entrar primeiro. Vámonos até que a luta começa. Ok. Nós temos o seu apoio. Vamos lá. Barulho. Oh... A os pés sobre as armas. Você está relacionada às portarias. E está colocando osoks. Ele ajuda ao והg Chong! Ele ajuda lá a tratamento. Eu queria osm desplegar... Eu sei. Ele não conseguiu por cá. . 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 O que você está indo para, hein? Vai! 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 Vem your defenses up! Vem! 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 O que é que aventa cara? O que é que agora é? Fica por ser da vida inteira, amigo. O Eren sim, o Lidia agora agora. O Eren tem um Lidia agora. Temos que ele procure! Ah, estás a brincar. Falecei-me. Ah, sério, eu carrego para curar, ela não cura, mano. Então, estás a brincar comigo de certeza, mano. Então. Novamente, eu nem quero saber já, vai. Boa. Já estás em quem? Em ninguém. Ok. Isto é feito um de cada vez, não é? Tienes ter libertado um de cada vez, mas não. Tienes ter libertado um de cada vez em tempo. Tienes no ris jotka. Tienes teristas proibes. Antenhas derrotados. Estar podem ser sobren advice. A fiaz stickingsônia O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?